Consulte seu CPF ou CNPJ. Informe seus dados para consulta de dívidas. Negocie do seu jeito. Monte sua proposta ou aproveite as ofertas pré-aprovadas. Escolha a melhor opção. Opções de pagamento à vista ou pagamento parcelado. Organize suas finanças. Depois é só efetuar o pagamento. Tudo rápido, fácil e online. Negocie sua dívida com condições especiais, descontos para quitação, pagamento em dia e parcelamento em até 60 vezes. Limpe seu nome em até 5 dias. Ao efetuar o primeiro pagamento, seu nome sai dos órgãos de restrição ao crédito em até 5 dias. Evite problemas no futuro com contas em atraso. A renegociação é uma linha de crédito em que você pode agrupar todas suas dívidas de uma forma simples e unificada. Onde você pode consultar quais condições estão disponíveis para você. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Forte abraço e até mais! Forte abraço e até mais!